Um lugar onde as crianças ainda brincam nas ruas e pedestres dividem espaço com os carros. Um bairro com pouco mais de 100 anos de história. E passado o tempo, ainda aguarda um cotidiano tranquilo. Este é o Linhares, na zona leste de Juiz de Fora. Tudo que você pensar de bom dentro desse Linhares, da época boa eu vivi. A Vila Fortaleza, Vila Almeida, Vale dos Peões, tudo acompanha o Linhares. Isso aqui é uma maravilha para se morar. Isso aí eu não vou mentir nunca, eu amo esse Linhares. O Eli vive há 52 anos no Linhares. Meus avós sempre foram daqui, foram praticamente um dos fundadores do bairro. Família Sobreira, portanto tem até ruas com nome, né? José Sobreira e tal. Antes de eu ser presidente da associação, você podia me perguntar quem morava ali na curva da Mangueira e quem morava lá na fazenda do Rio que eu te falava. Sobram lembranças da infância. Isso era calçamento, era aquela época, aquela infância maravilhosa de passar com o pessoal da minha geração, os amigos da rua, era jogar bolinha de gude, brincar de bola no calçamento, arrebentava o dedo, ia lá, jogava uma água, um pouquinho de sal, já voltava brincando de novo. Bete, né? Que estalava, né? Bete, fazer as casinhas de pauzinho. Tudo dessa época foi muito boa minha infância, que foi ótimo. Há 20 anos, o Eliseu veio da cidade de Tocantins para morar no Linhares. Tem irmãos que moram aqui na cidade e aí eu vim para cá para mudar de áreas, né? De profissão, que acho que é melhor, de trabalho. É um bairro que as pessoas têm esperança que melhore as coisas. É uma boa infraestrutura, principalmente a praça, né? Quando chegou aqui, o Eliseu ainda viu a rotina da Fazenda do Jung. Hoje, ele admira a Praça Anafranco, instalada ali, próximo à casa-sede da fazenda. Ali, há um tempo atrás, ainda apanhei, tinha vacas aí de leite, mas acabou, né? Aqui é uma estrutura boa. Não é preciso de melhorias, mas é uma estrutura boa, até porque vem pessoas de outro bairro, desfrutada aqui. A praça tem uma pista de skate que atrai moradores de outras regiões da cidade. A Niriele veio da zona norte de Juiz de Fora com a família. Vim de longe, justamente para poder usufruir da praça que está dentro do bairro do Linhares, né? Aqui é a Divisa Linhares, Bom Jardim. Então, acho que assim, isso aqui, essa praça, ela ajuda muito a valorizar o bairro. Tem o que as crianças fazerem, né? Foi tudo! Aê! Aqui é muito legal, é a melhor pista que tem. Eu adoraria que tinha uma pista assim de amor. Tem o túnel, tem as rampas e em outras pistas não tem tudo isso. No próximo bloco, a gente vai te apresentar a origem dos moradores da Grota dos Puris. Você também vai conhecer a agricultura na Vila Almeida e a prática de escalada na Pedreira do Jung. A cada hora, três crianças são abusadas no Brasil. Metade delas tem menos de cinco anos de idade. Para combater o problema, é preciso conhecer e conversar sobre o abuso sexual. O silêncio não é uma opção. Denuncie! A Polícia Rodoviária Federal coordena o projeto Mapear. Desde 2003, a PRF já resgatou 5 mil crianças exploradas sexualmente nas rodovias federais do país. A cada dois anos, o Mapear aponta locais de exploração sexual e orienta ações de combate com base nas características de cada localidade. Para denunciar uma suspeita de abuso ou exploração sexual, ligue 191. O diz que denúncia da PRF. Maio Laranja. Mês de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente. Câmara Municipal de Juiz de Fora. Estamos de volta com a riqueza do bairro Linhares. Um lugar que mantém a tradição agrícola e guarda muita história dos povos originários. A Grota dos Puris é aqui, uma comunidade dentro do bairro Linhares. Os Puris eram povos indígenas que habitavam os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. Alguns dos descendentes de Puris vieram morar aqui. Alguns ainda assinam Puri no sobrenome. E por que grota? Grotas são áreas com abundância de água, áreas muito úmidas. E aqui na Grota dos Puris tinha várias minas que abasteciam o povo do local, antes da chegada da sesama. Hoje em dia, só essa mina está funcionando. A dona Maria Leia nasceu na Grota dos Puris e se recorda de lavar roupa nas minas. A população aqui era bem pouca mesmo. Aí depois que o bairro foi crescendo, foi construindo, 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 foi onde que acabou a mina. As minas que nós tínhamos aqui, que eram uma água maravilhosa, né? Lavava roupa, cozinhava, tomava banho, tudo era na mina. A minha avó, pra lá, lavava a roupa pra fora, a gente vinha na mina com a bacia na cabeça, com aqueles baldes de... Um barril, né? De... Eu escrevi, é barril. Põe de bar da mina ali, a gente ia esfregando na pedra, na mão, enxagando de bar da mina, torcendo, a gente ia carregando pra poder estar estendendo. A aposentada é neta de índios Puris. Mas aqui no Linhaço, a única família que assina Puris é a minha. Meu avô, que ele chamava Henrique Puris, né? Aí a história que a gente tem é que a mãe dele foi lançada no mato, certo? Era a gente. É. E a minha avó, Marina Zaré, ela foi lançada no mato, porque ela era a benção. Fala assim, benção, porque ela era muito brava, sabe? Aí eles se conheceram, se casaram e veio pra Juiz de Fora, né? E aqui foi onde que minha avó criou todos os filhos. Pra ela, o Linhares foi o melhor lugar que ela podia ter vivido. Porque aqui a gente tinha de tudo. A gente era feliz, a gente brincava, a gente tinha muita amizade, tinha fruta, a vontade que a gente podia estar pegando. Então, pra mim, o Linhares foi o melhor lugar que a gente pôde viver. A família da Carla veio da Itália. Em Juiz de Fora, os avós italianos foram trabalhar nas plantações do Linhares. Meus avós tinham plantação de migo, de feijão. Aí a gente cresceu com eles na roça. Depois eu casei, vim aqui pra Vila Almeida. Aí o meu esposo sempre trabalhou com horta, sempre teve horta. Aí a gente pegou junto e tamo aí na luta. Aqui a gente se diferencia pelo número dos ônibus. Aí a Vila Almeida é 27, a Fazenda do Iung é 28. O 425 é a Vila Fortaleza. Aí pra ficar mais fácil, a gente diferencia pelos números dos ônibus. A produtora tem tanto orgulho das suas tradições que resolveu abraçar as lutas da comunidade. Hoje, ela preside a Associação de Moradores de Vila Almeida, aqui no Linhares. Carla conta que a agricultura familiar levou a região de Vila Almeida, no Linhares, a receber o título de Cinturão Verde de Juiz de Fora. Todo mundo aqui sempre foi ferante, sempre foi produtor. O pessoal mais antigo, as hortas, mas sempre foram, desde já 30, 40 anos atrás, já era horta mesmo, já era produção rural. O Linhares também é uma área com atrações da natureza. A pedreira Santo Cristo tem mais de 1 quilômetro de base e 200 metros de altura. É utilizada pra prática de escalada. O Rafael faz uso da pedra pra esporte e treinamento. A pedra da Santo Cristo, mais conhecida como pedra da Jung, aqui no bairro Linhares, ela é referência hoje pra quem não só tá começando, mas também aqueles que já são consagrados na área. Então, essas vias, elas têm as características de serem berços, de grandes nomes que são referências hoje. Assim bem como integrantes do bombeiro militar, exército brasileiro, alpinistas industriais, resgatistas técnicos, escaladores também. Então, hoje, é impossível, se assim posso dizer, um profissional ou até mesmo um praticante de alturas não conhecer a pedra da Santo Cristo. Pra quem não entende, só vê única e exclusivamente uma pedreira, né? Mas dali existem várias vias com vários níveis diferentes de dificuldade pra aquele que tá começando e também pra aqueles que já são mais avançados, se assim posso dizer, nos níveis do esporte. Para o empresário e esportista, este cenário deveria ser mais divulgado. A Pedra Santo Cristo, que é referência, né? Mais conhecida como pedra Jung, ela precisa ser divulgada, ela precisa ser tomada como um patrimônio de verdade, não somente do bairro, mas também da cidade, pra que a gente consiga não somente manter esse local, né? Mas também mostrar que aqui é um ambiente que pode e precisa ser visitado e mais do que nunca ser consagrado como ele realmente merece. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto